Sem olhar, sem respirar Sem rir, nem pensar, sem falar Não te provo no mar Qualquer piscina ou má de amaralina Que o amor não é mais o que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar Sem dança, sem descante, muito alto Sem medo de tudo, de nada, sem medo de errar Não deixe uma boca vermelha galhar Que a paixão não é mais o que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar Sem olhar, sem respirar Sem rir, nem pensar, sem falar Que a paixão não é mais o que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar 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 Ai, antes de mergulhar Ai, que a paixão não é mais o que o ato da gente ficar